Oi, Bartinelli! Obrigado! Hoje a gente tá aqui em Santana e a gente vai invadir a cozinha da chefe Kelly Suliano. Obrigado, viu, Kelly? Obrigada a vocês pela presença aqui na minha casa. E eu vou fazer hoje pra vocês uma receita que é muito usada, aliás, acho que é sempre usada na nossa culinária armênia, que é o arroz de xeré. Hoje eu vou fazer ele com frango e amêndoas. O arroz de xeré é aquele arroz de macarrãozinho, ou de aletria, tá bom? E vou fazer também a mijadra, que é o arroz de lentilha com cebola caramelizada. Vamos lá? Que delícia, vamos? Vamos! Vamos invadir. Vem! Oi, pessoal, então vamos começar a nossa receita? Agora eu vou fazer pra vocês o arroz de xeré com frango e amêndoas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar uma colher de manteiga aqui. Vou colocar... Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo junto com a manteiga. Então eu coloquei aqui, ó, uma colher bem cheia de manteiga com uma colher de óleo, tá bom? Porque senão a manteiga queima. Agora eu vou colocar três ninhos do macarrãozinho, que é o cabelo de anjo, tá? Ó, eu vou quebrar ele bem, tá bom? Ó, quebra e vai mexendo, tá bom? Pra ele ir dourando. Nós vamos agora dourar o macarrãozinho. E tem que mexer sempre, porque senão ele doura de um lado e não doura do outro, tá? Tem que tá sempre mexendo. Ó, vai formar essa espuminha mesmo, que é da manteiga, é normal, tá bom? Você faz essas comidas e você vende? Vendo sim. Eu vendo essas comidas, eu vendo congelados, tá? Todas as comidas armênias. Kibe, esfirra, esfirra de carne, de queijo. Eu vendo também a parte fresca, que é o roms, coalhada seca, babá ganunchi. Vocês vão ver daqui a pouquinho a surpresa. E pra pedir, tem teu telefone aqui na tela, tem seu Instagram. Me segue lá no Instagram que vocês vão ver as delícias. Tudo que eu tô fazendo eu vou postando lá pra vocês verem. Agora, olha, quando o macarrãozinho estiver douradinho, a gente vai colocar a cebola, tá? Uma cebola. Ó. Que cheiro maravilhoso. Esse aroma é tudo. A gente mexe, frita um pouquinho a cebola. E agora nós vamos colocar o arroz, tá? Uma xícara de arroz. Olha que delícia. Agora, a gente vai fazer uma outra parte, tá? Esse arroz vai ficar aqui um pouquinho esperando. E eu vou mostrar pra vocês agora a parte do frango. Então agora, a gente vai cozinhar o peito de frango, que vai no arroz, tá? E aí a gente vai usar a água do peito de frango, que cozinhou esse peito, que ela tá super aromática. A gente vai pôr agora vários temperos nessa água. E aí, essa água nós vamos usar pra fazer o arroz, tá bom? Vai ficar sensacional. Vamos lá? Então agora, a gente vai cozinhar o frango, tá bom? Então nós vamos colocar um frango inteiro. Eu ponho com osso, tá bom? Mas se vocês preferirem, pode colocar só o peito de frango sem osso, não tem problema nenhum. Uma cebola grande, pode cortar só em quatro, tá bom? Ó. A gente vai colocar uma cebola grande. Vou colocar um alho poró. E vou colocar um bouquet garni. Vocês sabem o que é bouquet garni? É uma... são ervas aromáticas, tá? Pra dar um sabor bem gostoso no nosso caldo. E depois a gente pode tirar ele inteiro. Ele não fica todo soltando dentro do caldo, tá bom? Então, você pega, amarra todos os temperos que você quer. Aqui eu coloquei salsinha, tomilho, cebolinha e orégano fresco, tá bom? Então a gente vai pôr aqui... Gente... Três dentinhas de alho. O cheiro é inacreditável. Vamos colocar um pouquinho de azeite. E agora eu vou colocar a água pra cozinhar esse peito, tá? É só cobrir o peito. Pronto. Vou tampar a panela. E vou esperar uma meia hora, tá? Até ele ficar bem macio mesmo. Bom, agora que a gente colocou o arroz, tá? Esse é o caldo de frango que a gente já tinha cozinhado o frango. Então eu vou colocar duas xícaras de água. De sal e do frango. Tá? Ó. Vou colocar o sal. Uma colher de chá de sal. Misturo. E agora a gente põe a tampa da panela. E vamos aguardar o cozimento. Bom, vamos continuar então aqui nossa receita. Eu vou agora dourar a amêndoa, tá? Vamos pôr a manteiga. Uma colher de noiva. Um pouquinho só de óleo pra ela não queimar. Não queira queimar muito rápido, se não tiver o óleo junto. Agora eu vou colocar 100 gramas de amêndoas em lascas. Tá? Um pouquinho de sal. E agora vamos dourar. Olha que delícia. Olha o cheiro, gente. Olha o perfume disso. É o cheiro. Continuando aqui, depois do interfone. Tocou? O que você está fazendo? Dourando as amêndoas em lascas, tá? Elas vão ficar bem moreninhas. Coisa um pouquinho de sal já. O arroz aqui está vindo. E o arroz cozinhando. Olha aqui, ó. Ela já começa a ficar dourada. Vocês vão vendo aqui, ó, no canto, ó. Está vendo? A gente vai mexendo pra que elas fiquem todas iguais, tá? Não queime mais um lado do que o outro. E só vai as amêndoas? As amêndoas, um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de óleo, pra não queimar a manteiga. E sal. Só. Tá bom? Olha como ela já vai ficando dourada. Olha. Olha que bonita. Agora você pode abaixar o fogo um pouco, pra ela também não queimar muito, tá? Pra elas terminarem de dourar. Ó. Olha que bonito. Gente, é um prato maravilhoso. Faz um sucesso. Quando vocês forem receber qualquer pessoa aí na sua casa, façam esse arroz, tá? Ele é um prato completo. Ele já tem o frango, ele tem amêndoa, o arroz. Vai fazer muito sucesso. Agora eu vou continuar aqui com vocês, mostrando pra vocês como ficou o frango. Ó, eu desfiei, tá? Todo aquele frango. Tirei todo o osso dele. E agora eu vou só dar uma seladinha rápida nele, tá? Então eu vou colocar um pouco de azeite, vou colocar o frango, tá? O frango, um pouco de pimenta do reino. E um pouco de sal. Pronto. É rapidinho, tá? É só uma seladinha mesmo, pra ele pegar um saborzinho a mais aqui do sal e do tempero, tá? Fica muito bom. Olha, o nosso arroz já ficou pronto. Olha que bonito que ficou. Nossa senhora. Olha isso, que delícia, gente. Vocês não imaginam o aroma disso. É muito bom. E aí eu vou mostrar pra vocês uma opção, tá? Você pode fazer este arroz também, com esse daqui que chama risone. Olha que legal. É um macarrãozinho, que ele já vem como se fosse um arroz, ó. Pequenininho. E aí você usa o mesmo processo de dourar, tá bom? Na hora que você doura o ninho de macarrão, que a gente quebrou aqui, você vai dourar o risone. É o mesmo processo, tá? Inclusive, hoje eu fiz pra vocês as duas opções. Este daqui foi feito com o risone. E este daqui foi feito com o cheireco macarrãozinho. Ó. Fica igual, tá bom? É uma opção. Agora eu vou montar pra vocês verem que bonito que fica. A gente pega aqui o frango de estrado que a gente passou. Olha que delícia. Olha. 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 A gente vem com as amêndoas em lascas. Ó. Tá lindo o frango. Olha que delícia. Prontinho. Agora, olha. É só a gente aproveitar dessa delícia. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai começar o outro arroz, tá bom? Então, eu coloquei aqui 50 ml de azeite, tá? Agora eu vou pegar 100 gramas de lentilha crua, tá? Ela é a seca, ó. Tá bom? Vou colocar aqui. E vou colocar a cebola. Vou refogar. Pessoal de casa, vocês não imaginam o cheiro que faz isso aqui. Que delícia. Revolvo. Eu gosto muito de alho, tá bom? Tem gente que não coloca alho nessa receita. Eu, particularmente, gosto. Então, aqui tem dois dentinhos de alho, tá? Ficados. Refoguei aqui a lentilha. Eu vou colocar agora água, tá bom? Pra cozinhar um pouco essa lentilha. Vou colocar água só até cobrir. Porque eu vou deixar ela cozinhar, ó. Cobrir. Tá? Ela vai cozinhar por uns 10 minutinhos. A gente vai cozinhar ela antes de colocar o arroz. Porque aí ela já dá uma amolecidinha. E aí a gente entra com o arroz. E aí ela fica no ponto no final, tá bom? Agora a gente entra com o arroz. Já cozinhou um pouco a minha lentilha, tá? Eu vou entrar com o arroz. Aqui o arroz eu tenho 250 gramas de arroz, tá? Aproximadamente uma xícara. E aqui eu vou colocar uma colher de sal. Agora eu vou colocar duas xícaras de água. A gente tampa a panela e aguarda o cozimento. Agora a gente vai ficar aqui e vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque essa cebola demora um pouquinho até ficar dourada mesmo. E se você parar, assim, de mexer, ela vai queimar de um lado e não vai dourar do outro lado. Então, ó, ela vai murchando e daqui a pouco ela começa a dourar. Sukeli, essa é aquela famosa cebola que vai por cima do arroz. Isso mesmo. Quantas cebolas tem aí? Aqui nessa receita são duas cebolas, tá? Mas eu pus agora um pouco pra dourar, eu pus quase a metade. E depois eu ponho outra metade, tá? Porque ela fica mais fácil e mais rápido pra dourar. Ó, aqui nós estamos finalizando a cebola. Ó, ela ficou bem douradinha, tá? Eu vou pôr um tiquinho do molho em vez, que ficou uma delícia na cebola, tá? E mais um tinteiro. E agora a gente vai mostrar a finalização do prato, tá bom? Pronto. Ó, aqui tá terminando de cozinhar esse, só pra vocês verem como fica. Ó, agora eu já coloquei o arroz aqui, tá? E agora a gente vai finalizar com a cebola caramelizada. Bom, a gente chegou na melhor parte do programa, que é experimentar essa maravilha. Kelly, muito obrigado por nos receber. E vocês estão vendo aqui a mesa farta que tem aqui. Próxima receita será dessa desfila aqui maravilhosa. Quero agradecer ao Rodrigo que veio comigo e também vai experimentar. É pra falar a verdade, tá? Ó, vamos ver se o Rodrigo aprova, hein? Vai ser aprova, vamos experimentar. Tá? Muito bom. Vamos experimentar o outro. Ótimo. Sabe o que que é? É comida de vó, é comida de afeto, né? É muito bom, né? Muito bom. De novo, muito obrigado. Próxima receita será da esfirra. É isso. E vocês que querem acompanhar a Kelly, é só entrar no Instagram dela e ela vende todas essas comidas maravilhosas. Obrigado, até mais. É isso aí, obrigada pessoal. Até. Até.